Nesse chão de Guarani, alguém me avisou pra pisar nesse chão de Guarani Foram me chamar, foram me chamar, eles foram aqui o que me ama Eu vim de lá, eu vim de lá, meanimeim, eu vi no leão Mas eu vim de lá, meanimeim, alguém me avisou, para um chão devagarinho Sempre fui obediente, mas não pude resistir Foi numa roda de samba que juntei-me aos bandas pra me distrair Quando eu voltar na Bahia Tenho muito o que contar Oh, padinho, não sem sangue Eu nasci no sangue, não posso parar Foram me chamar, foram me chamar Eu não estou aqui, perdi lá Foram me chamar Eu não estou aqui, perdi lá Eu vim de lá, eu vim de lá Pequiminho Mas eu vim de lá, eu vim de lá Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Eu não cantei, eu não cantei Cantei não, senhor Disseram que eu cantei o samba Mas foi o samba que me cantou Eu não cantei, eu não cantei Cantei não, senhor Disseram que eu cantei o samba Mas foi o samba que me cantou De onde, Aragão? Malandro E aí? Eu ando querendo falar com você Você tá sabendo que o Zé não morreu Por causa de frias que teve com a mim Malandro Malandro Eu sei que você nem se liga no par Que seca, poeira, moleque, morar Perdido no mundo, morrendo de amor Malandro Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Não, eu não sei o que eu estou Vem, você não sabe o que você está Talvez, você não sabe o que você está Vem, você não sabe o que eu estou entamente Eu não cantei, eu não cantei, eu cantei não, Senhor Disseram que eu cantei o samba, mas foi o samba que me contou Eu não cantei, eu não cantei, eu cantei não, Senhor Disseram que eu cantei o samba, mas foi o samba que me contou Despreza, por favor vai embora Chora, está vendo o meu fim Fez no meu coração a sua moradia, já é demais o meu velar Quero mudar aquela vida de alegria Quero de novo cantar Eu falei de tristeza, você vai... Tristeza, por favor vai embora Minha alma que chora, minha alma que chora E está vendo o meu fim Quando eu me sinto, quando eu me sinto, quando eu me sinto, meu coração a sua moradia Já é demais o meu velar Já é demais o meu velar Quero mudar aquela vida de alegria Vamos lá pra lá, vai Vamos lá pra lá, vai Vamos lá pra lá, vai Quero de novo cantar Eu não cantei, eu não cantei Eu cantei não, senhor Disseram que eu cantei o samba Mas foi o samba que me cantou Eu não cantei, eu não cantei Cantei não, senhor Disseram que eu cantei o samba Mas foi o samba que me cantou Eu não cantei, eu não cantei Cantei não, senhor Disseram que eu cantei o samba Mas foi o samba que me cantou Eu não cantei, eu não cantei Cantei não, senhor Disseram que eu cantei o samba Mas foi o samba que me cantou Eu não cantei, eu não cantei É isso aí, gente. Muito obrigado.